Música Óculos escuros, viagens e roupas caras Quero a vida de uma super-star Modomo, motorista e um guarda-costas Eu sou a nova estrela que todos adoram Muitos autógrafos eu vou ter que dar Bertina e Shakira agora terão que se preocupar Ninguém pode tirar o desejo que eu tenho de brilhar Superstar, vou ser a nova estrela Superstar, uh, uh Superstar, todos vão gostar Superstar, no top eu vou chegar Mil paparazzis estarão fazendo fila Pra simplesmente vir aqui me entrevistar Milhões de fãs irão a todos os meus shows Ninguém pode tirar O desejo que eu tenho de brilhar Superstar, é por mim que você busca Música Música Música